Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Hoje eu tô vivendo a vida que eu pedi pra Deus E alguns falsos amigos falam mal pelas minhas costas Todo dia olhou no que eu conquistei, no que é meu Tô vivendo a vida que eu pedi pra Deus No jogo da vida fui buscar minha melhora Pra ouvir teu sucesso não atropelei ninguém Se você tem um sonho, persista, nossa melhora Não deixa que o inimigo tira isso e vai além Hoje a amizade virou mato, eu reconheço Enquanto está encostando por causa do meu dinheiro Hoje a amizade virou mato, eu reconheço Enquanto os amigos falam por causa do meu dinheiro Não me apeguei em nada que a vida me proporciona Tô vivendo a vida do jeito que tem que ser Um brinde pra quem é verdadeiro e fechou comigo E os enrustidos ficam de lado esquecidos Graças a minha mãe que sempre esteve ali comigo E quando eu penso em desistir ela fala segue meu filho Hoje tá essa conta sabatendo Cada vez mais aprendendo, cada vez mais aprendendo Hoje tá essa conta sabatendo Pra continuar vivendo, pra continuar vivendo Hoje tá essa conta sabatendo Cada vez mais aprendendo Cada vez mais aprendendo Hoje eu tô vivendo a vida que eu pedi pra Deus E alguns falsos amigos falam mal pelas minhas costas Todo dia olhou no que eu conquistei, no que é meu Tô vivendo a vida que eu pedi pra Deus No jogo da vida fui buscar minha melhora Pra ouvir teu sucesso não atropelei ninguém Se você tem um sonho persista nossa melhora Não deixa que o inimigo tira isso e vai além Hoje a amizade virou mato eu reconheço Enquanto está encostando por causa do meu dinheiro Hoje a amizade virou mato eu reconheço Enquanto os amigos falsos por causa do meu dinheiro Não me apeguei nada que a vida me proporciona Tô vivendo a vida do jeito que tem que ser Um brinde pra quem é verdadeiro e fechou comigo E os enrustido fica de lado esquecido Graças a minha mãe que sempre esteve ali comigo E quando eu penso em desistir ela fala segue meu filho Hoje tá essa conta sabatendo Cada vez mais aprendendo Cada vez mais aprendendo Hoje tá essa conta sabatendo Pra continuar vivendo Pra continuar vivendo Hoje tá essa conta sabatendo Cada vez mais aprendendo Cada vez mais aprendendo DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Hoje eu tô vivendo a vida que eu pedi pra Deus E alguns falsos amigos falam mal pelas minhas costas Todo dia olham no que eu conquistei, no que é meu Tô vivendo a vida que eu pedi pra Deus